Cabeça pra cima De volta com Cabeça pra Cima, hoje falando sobre preguiça. E no final do terceiro bloco, o pastor Renato falou de uma coisa que é fundamental pra nós, cristãos. Você não pode ficar acomodado, você não pode ficar preguiçoso. E tem uma coisa que está acontecendo nos cinemas brasileiros que vai impulsionar você, que vai tirar você da sua zona de conforto. No dia 3 de setembro, estreia nos cinemas de todo o Brasil, o filme Você Acredita? É um filme cristão dos mesmos criadores de Deus Não Está Morto. Roda o trailer pra gente, por favor. É o meu marido! Se você aceita Jesus Cristo como seu salvador. Pelo jeito, ela não se importa em ser salva ou não. Ei! O que eu preciso fazer pra minha filha ser atendida? Ninguém ajuda outra pessoa sem interesse. Não posso simplesmente ignorá-la. Não estou pedindo isso. Está comigo? Estou. O que está fazendo não é certo. Quer morrer? Estou pronto. E você? Dizem que você é Deus. Por favor, não me dê. Eu já estive onde você vai, mas você tem que escolher. Dar o primeiro passo que vai mudar a sua vida. Para a polícia! Para o caminhão! Eu já estive onde você vai! Eu já estive onde você vai! Por favor, eu preciso de ajuda! Mas o que a cruz realmente significa? Não é apenas um símbolo, ela é o caminho, é a verdade. Você acredita. Em breve. Você não pode perder dia 3 de setembro nos cinemas de todo o Brasil o filme Você Acredita. E sempre que você encontrar nas redes sociais um post, um banner, qualquer coisa relativa a esse filme, compartilhe. Estimule seus amigos a irem ao cinema. É uma ferramenta de evangelização impressionante, poderosa, como a música é, como a televisão é. O cinema cristão chegando nos Estados Unidos, ele já é uma realidade, mas chegando no Brasil com força total. O filme é lindo, emocionante. Eu tive o privilégio de assistir. Nós fomos, eu e alguns companheiros da Boas Novas, na pré-estreia do filme. Então, vale a pena. É muito bacana. Não deixa de assistir. Você acredita? Você vai curtir demais. Queridos, Aninha, fala. O que você queria falar aí que a gente não falou ainda sobre preguiça? Não, tem muita coisa que a gente não falou. Pois é, a gente tem que ter 200 programas para falar. Mas olha só que interessante. O filme é uma pergunta. Exatamente. Então, nós precisamos estar ligados em perguntas e não em respostas prontas. E a resposta a gente precisa fazer. E a gente precisa deixar o outro fazer. Então, a gente não precisa impor a nossa verdade a ninguém. Como o pastor falou, o Espírito Santo é poderoso. Ele é grande. Ele faz todo o trabalho pela gente. A gente só precisa deixar no outro essa emoção, essa vontade. Isso desbloqueia os nossos bloqueadores mentais. Os famosos bloqueadores mentais. Que vão impulsionar, gente. Então, o conhecimento, ele vem depois. A abertura que você consegue entrar na mente do outro é pelo sentimento. Essa percepção do sentimento. Por isso que a música é tão poderosa. A gente vai ter música ao vivo aqui. A música é um caminho. A música é um caminho de você conseguir fazer esse ser humano, outro indivíduo, te abrir a mente, desbloquear esses bloqueadores e fazer com que ele faça as perguntas. Ele responda as perguntas. Para encontrar suas próprias respostas. Isso. E o Espírito Santo vai dar o caminho. É legal você falar. O filme é uma pergunta. E você disse. E a gente está cheio de resposta pronta. No início do filme. Eu não estou contando o final do filme. Mas no início do filme, um pastor é abordado na rua. E o cara pergunta para ele. Você acredita na cruz de Cristo? E o pastor olha para ele e diz assim. Claro, eu sou pastor. Ele falou, não te perguntei isso. A gente está cheio de respostas. Respostas prontas. Respostas pasteurizadas para perguntas que exigem pensar. Então, eu acho que se a gente pudesse fazer um fechamento aqui dessa questão da preguiça, me corrijam. Um, pense, leia, estude, questione, saia da zona de conforto, procure o conhecimento, procure a ação. Então, o pensamento tem que gerar uma ação em você. Esse filme faz isso. Ele faz você querer sair da sua zona de conforto. É muito fácil ser cristão, né, Jairo? Ir para a igreja, bater palminha, fazer o louvor. Mas na hora que o bicho pega, na hora que você tem que botar a tua ação em campo, quando você tem que deixar de ser preguiçoso, aí é só pros fortes. Aí não é ser cristão, aí é fazer parte da vida de gado como cantor, né, o nosso cantor brasileiro. Vocês fazem parte. Mas o Paulo fala isso. A vida de gado é seguir a massa, seguir a massa e tal, questionar. Você falou uma coisa que eu achei interessante. Freud diz que o pensamento é o ensaio da ação. Não existe pensamento inerte. Freud sempre pontuava isso. Pensamento é o ensaio da ação. A Ana trabalhou uma questão que é interessante, que é desejo. Tudo nasce do desejo, inclusive conhecer. Quando Jesus colocou, conhecereis a verdade e ela vos libertará, o conhecimento nasce do desejo de conhecer. Então, todas as... Não é à toa que o próprio Freud pontuou o desejo como algo que é primitivo na mente humana. Está lá no id, nas instâncias psíquicas. Os reformadores, eles pensavam uma coisa que é fantástica. E isso era uma premissa da reforma. Ao lado de toda a igreja, tem que ter uma escola e um hospital. Esse era o pensamento de Calvino. Um dos grandes pedagogos da história... Saúde mental, espiritual e física. É, é completo. Ser integral. Um dos grandes pedagogos da história da reforma foi o próprio Martim Lutero. Sim. O Martim Lutero revolucionou a pedagogia quando ele falou que as mulheres também deveriam estudar. Numa época em que só os príncipes estudavam, Lutero falou, não, as mulheres também. Elas podem fazer seus afazeres, mas também precisam estudar. E a Alemanha não seria a Alemanha se não fosse o Lutero. E os cristãos são conhecidos como o povo do livro. Nós somos o povo do livro. Eu acho que não tem um povo que escreve mais do que o cristão. Então, os cristãos são o povo do livro. Tomara que ele leia também tanto quanto a mulher. Os maiores filósofos eram cristãos. Sorin Kikengar, Isaac Newton, todos eram cristãos. Queridos, eu só tenho um minuto. O que você queria falar de Paulo? Eu adoro Paulo. Eu adoro Paulo. Também. Paulo traz tudo que a gente quer saber. E o Paulo é objetivo. E ele diz, mude a sua mente. É, é isso. É que ele... Ele é direto. Ele é prático, direto, né? Muito obrigado. Fala, pastor. Coloca o homem num jardim e não diz pra ele descansar ou pra ficar de preguiça. Cultivai a terra. Faça ela produzir. Vai trabalhar. Trabalha. Essa é que é a questão. Então, Deus é um Deus que trabalha até hoje. O Espírito Santo nos leva ao trabalho. Não nos leva à moleza e à preguiça. Porque isso é um pecado capital, se a gente quiser. Mas é um pecado. É, é isso aí. Desagrada a Deus ficar em casa, na rede. Queridos, muito obrigado. Adorei conversar com vocês aqui dentro hoje. É sempre bom conversar com vocês fora do programa. É o maior prazer. A gente fica sempre muito feliz quando vocês vêm pra cá pra conversar. O Cabeça tem esse privilégio de receber pessoas tão legais pra conversar assuntos bacanas que podem mudar a vida das pessoas, que podem mudar a sua vida. Então, acredite. Acredite nesse milagre. O milagre do conhecimento. O milagre da fé. O milagre de mudar a tua atitude mental. O milagre de fazer acontecer como essa galera aqui faz acontecer há muito tempo e vai fazer acontecer hoje aqui no Cabeça Pra Cima. A gente tem o prazer de receber a galera do Disco Praise. Muito bom ter vocês aqui. De verdade. A gente curte muito. Eu curto muito o som de vocês. E vocês estão sempre com a gente na Boas Novas, no Galeria, no Sexta Fora, aqui no Cabeça Pra Cima. Muito obrigado. Você quer falar do show? Amanhã, amanhã a gente vai estar lá em Niterói. Ei, minha terra, Nikit. É, olha aí. Lá na Igreja Ministério Apostólico Nova Unção, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 2001. Lá em Itaipu. E Itaipu. E Itaipu, né? Isso aí. Itaipu. Niterói é tudo nome de índio. Itaipu, Itacoatiara, Piratininga, Cambonhinha, Charita, Zingai, Caraí, terra de Araribóia. Coisa boa, coisa boa. Vamos estar lá. Então vai ser um prazer. Obrigado por estar recebendo a gente. Boa, imagina. Quebra tudo aí. Vamos que vamos. Boa, imagina. Boa, imagina. Boa, imagina. Boa, imagina. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o Teu nome, o Teu favor eu vou alcançar. Boa, imagina. 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 Não me abandonará Maravilhoso, santo e poderoso Deus O favor de Deus é o que abre as portas pra mim Faz o impossível acontecer Se estou fraco, me levanta Não me abandonará Maravilhoso, santo e poderoso Deus Poderoso Deus O favor de Deus é o que abre as portas pra mim Faz o impossível acontecer Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim